E no combate à Covid, a Escola de Hotelaria e Turismo vai ser reativada como centro de internamento para tratamento de pessoas com Covid, mas num estado menos grave. A informação foi confirmada à Rádio de Cabo Verde pelo Diretor Nacional de Saúde. O número de casos na praia justifica este reforço. E o Presidente da República pediu hoje uma fiscalização mais rígida e eficaz por parte das autoridades face ao aumento de novas infecções e de mortes do país por Covid-19. Jorge Carlos Fonseca mostrou-se esta segunda-feira mais uma vez preocupado com a evolução da pandemia da Covid aqui no nosso país. Cabo Verde tem deparado nas últimas semanas com aumento exponencial de casos de Covid-19. O Presidente da República está preocupado com as novas infecções diárias e de mortes, mas também com a elevada taxa de positividade. Depois de vários apelos, Jorge Carlos Fonseca veio mais uma vez a público lançar um reto aos vários intervenientes, neste momento particular, a meio das campanhas eleitorais. Exprimir mais uma vez a minha preocupação por esses números, já que, por um lado, as campanhas eleitorais são importantes, porque são essenciais como elemento da competição democrática. Estas eleições são muito importantes, são decisivas para a reconfiguração da Assembleia Nacional, para o Parlamento. Portanto, trata-se de eleições para deputados da Assembleia Nacional. Se, digamos, o combate à pandemia e à Covid-19 não pode traduzir-se, como eu disse, há um ano, quando decretei, por haver estado de emergência, que não podia representar um apagão democrático. Mas, digamos, nada, mas mesmo nada é mais importante do que salvaguardarmos as vidas humanas e garantir a saúde dos caverdianos. Fonseca admite que os vários apelos feitos no sentido do cumprimento das regras sanitárias e de uma maior fiscalização não têm sido levados em conta e, por isso, considera haver falhas nesta matéria. O Presidente da República fez alusão aos enchentes nas praias da capital e aglomerações nas atividades das campanhas eleitorais e defende a necessidade de uma fiscalização mais rígida e eficaz. Se as regras não são cumpridas, tem que haver autoridade para exigir esse cumprimento. E, portanto, tem que haver controle e tem que haver fiscalização por parte das autoridades de saúde, sanitárias, policiais, falando mais claramente, não é? Penso que deve haver um reforço imediato desse tipo de fiscalização. Se a situação se mantiver, Jorge Carlos Fonseca vai propor a realização de uma reunião depois das campanhas eleitorais envolvendo as autoridades sanitárias e responsáveis políticos para a reavaliação da situação sanitária do país.